Osteoartrite ou artrose são dois nomes para a mesma doença. Ela provoca o desgaste da cartilagem e outras estruturas da articulação ao longo do tempo. O joelho é a articulação do corpo mais afetada pela osteoartrite sintomática, mas também pode ocorrer em outras articulações, como quadril, coluna, mãos, tornozelo, pé e ombro. Os principais sintomas da artrose do joelho são Dor na articulação, inchaço, restrição da mobilidade e rigidez, sensação de estalos, barulhos, atrito, joelho saindo do lugar, diminuição da força do joelho, entortamento ou desalinhamento do joelho. Inicialmente a dor pode ocorrer com atividades mais intensas apenas, mas com a progressão da doença pode haver dor com atividades do dia-a-dia e até mesmo em repouso. Pessoas com artrose do joelho podem ter períodos de grande piora dos sintomas. Com crises de dor e inchaço. Essas crises podem ser espontâneas, mas algumas causas e desencadiantes são Aumento súbito da inflamação. Sobrecarga mecânica por aumento de esforços. Pequenos traumas, contusões, mal jeitos. Desbalanço muscular por inativação ou contratura da musculatura. Novas lesões da articulação. Fratura de insuficiência. Lesão meniscal aguda. Fratura de osteófito. Bico de papagaio. Sempre que o padrão habitual dos sintomas muda, é importante buscar ajuda do médico especialista, para entender a causa e propor o melhor tratamento. A artrose do joelho não tem cura, uma vez que o desgaste da cartilagem não é reversível. Porém, isso não significa que os sintomas não possam ser tratados e controlados. Com o tratamento adequado, é possível grande melhora clínica. Da mesma forma, a progressão da artrose pode ser controlada com o tratamento. Tratamentos para a regeneração da cartilagem existem, mas são possíveis em caso de lesões localizadas da cartilagem. A artrose envolve desgaste difuso da cartilagem e alterações de todos os tecidos da articulação. Na maioria das vezes, o primeiro passo no tratamento é o alívio dos sintomas mais agudos e intensos. O paciente precisa deste controle para poder fazer de forma eficaz a parte mais importante do tratamento, reabilitação, exercícios, fortalecimento e perda de peso. São estratégias para alívio dos sintomas agudos. Medicação. Infiltração do joelho. Infiltração, bloqueio ou neuromodulação dos nervos geniculares. No caso de fratura de insuficiência, um período de restrição de carga é importante. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Tchau.